Meus queridos, meus queridos e minhas queridas, bem, como vocês já devem estar sabendo, né, a revista V-Jump revelou alguns dias atrás, Bills, Sr. Bills, Rito e Goku Black pra Dragon Ball FighterZ. E eles não vão ser DLC. Eles não vão ser personagens DLC. E, caralho, mano, essa informação já me deixou empolgado pra caralho. Já me deixou, assim, feliz, mas feliz pra caralho mesmo, porque em saber que os vazamentos estavam mais do que corretos, mas só um detalhe, eles não vão ser DLCs. O que já é melhor ainda, eles não vão ser DLCs. Vocês sabem o que é isso, eles não vão ser DLCs. Eles já vão estar no jogo. Exatamente, meus queridos. Que foda, mano, cara. Cara, e agora, agora, depois que eu chego do serviço, porque no sábado eu trabalho até meio-dia, eu chego aqui no meu serviço e vejo que a Bandai Namco, do Japão, postou um novo trailer de Dragon Ball FighterZ. E postou de manhã, então, eu não pude assistir porque eu estava trabalhando. E, claro, que eu já fui no Facebook perguntar o que se tratava desse trailer. Só saber do trailer. Eu já não queria que desse um spoiler gigantesco do trailer. Mas só me falaram que é o trailer foda, cara. Um dos melhores, se não o melhor trailer que a Bandai Namco postou em relação a Dragon Ball FighterZ até agora. Então, será que tem alguma coisa a ver com... Será? Será que tem a ver com você, Sr. Bios? Será? Ah, não. Só vamos, só vamos, meus queridos. Bora assistir esse trailer. Oh! Cena clássica, mano. Eu nunca vou te perdoar! Caralho, mano. Nossa, mano, a música de encerramento da Saga Blue. Mostrando as batalhas, cara. Prisa contra Goku. Prisa contra Goku. Nossa. Só uns momentos clássicos. E se joga um balzinho, cara. Muito bom, cara. Botente. Não vi. Os últimos personagens que foram revelados. Oh, meu Deus! Deus é tu, Sr. Deus! Caralho, Rito! Mano! Que corpo fake, caralho, mano! Os amazos! Mano, do céu! Mano, que... Que que é isso, velho? Não vi. 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 Ah, meu Deus! Meu Deus! Que que é isso, velho? Caralho, então é... É realmente o trailer mostrando... A gameplay do Bios. Do Rito e do Goku Black, cara. Que eles foram revelados. Alguns dias atrás. Meu Deus, a banda ainda... Do nada! Do nada! Ele soltou. Peraí, gente. Peraí. Peraí, meus queridos. Peraí que... Eu vou tomar um copo d'água pra... Pra relaxar um pouco. Pois é, Sr. Bios. Pois é, Sr. Bios. Tinha a ver com você, sim, Sr. Bios. Ah, Sr. Bios! Puta que pariu! Que trilho sensacional, cara! Eles já... Eles começaram mostrando as lutas... As batalhas fodas de Dragon Ball Z. Goku vs. Frieza e Gohan contra Cell, cara. Mostraram os momentos épicos de Dragon Ball Z. E depois mostraram os três últimos personagens, né? Que foram revelados. O Goten, Kid Buu e o Gohan adulto. Que, aliás, eu gravei o react dos três trailers já numa vez só. Vai aparecer o vídeo no card aí em cima. Mano, mas agora esse trailer, mano... Aí chega ali o momento do trailer. Aparece você, Sr. Bios. Você aparece, o Whis. E, mano, cara, eles tão muito foda, mano. Eles tão muito foda, o Whis. O Rito, meu. O Rito tá muito foda, velho. O Goku Black. E... O Goku Black mesmo. Puta que pariu, velho. O Super Saiyan em você. E o Zamasu vai ser o... Vai ser o... Vai ser o... O Partner dele. Pelo que... Pelo que deu pra ver ali, o Zamasu vai ser o... O Partner... Do... Do Goku Black. Mano do céu. Mano, caralho. Que foda, velho. Que... Que... Que trailer sensacional. Bandai Naco. Bandai Naco. Bandai Naco. Cês tão louco. Cês tão louco, Bandai Naco. Soltar um trailer assim, do nada. Se soltar um trailer assim, lindo. Do nada, velho. Do nada. Ah... Foda, velho. Que... Trailer sensacional, meus queridos. Então, ó. É mais do que real. É mais do que oficial. Bills. Rito. E Goku Black. Confirmadíssimos. Pra Dragon Ball Fighters. E como eu já vi nas informações. Antes. Alguns dias atrás. Eles não vão ser personagens DLC. Eles não serão DLC. O que já é melhor ainda, cara. O que... O que já me deixa mais... Ainda mais alegre, cara. Ah, Bandai Naco. Ah, Arc System Works. Eu só vou dizer uma coisa. Bandai Naco. Arc System Works. Vocês... São fodas. Vocês são fodas. Vocês são fodas. Cara, que trailer maravilhoso. Que trailer de foda, velho. Sempre sentindo a alegria e o prazer de viver. Entrando. Entrando. Não possa me passar. Amém.